Essa merda aí, rapaz! Rapaz, eu não acredito que tu trouxe uma merda dessa aí, não. O cara parece que não dava bem com ele. Meu Deus do céu, mano. Com meu pai mesmo, tem outra história bacana também. A gente foi fazer um jogo beneficente lá com o Xarambim. E aí, cara, eu fui tirar meu pai do jogo. Como assim? É que ele estava jogando ruim e eu fui tirar ele do jogo. Ah, foi substituir ele. Não era para ter feito, né? Tudo sei, vem cá, tu. Quem entra que tira o cabanço. É porque lá em casa, quando a gente joga, eu e meus irmãos, meu pai, a gente é muito competitivo. Tem essa brincadeira, né? E aí, a gente estava perdendo o jogo. Aí, eu fui pedir para o pai sair, né? Pai, sai aí do jogo e tal. Aí, ele, sal não. Aí, deixei jogando mais uns 10 minutos. Aí, depois, pai, sai para a gente ganhar o jogo e tal. Aí, vai para a casa do tal. A gente saiu. Saiu do jogo. E aí, cara, quando terminou o jogo, eu disse, meu Deus, agora como é que eu vou fazer as paz com o meu pai? E eu... E aí, o velho foi tomar uma, foi lá para o interior. Meio chateado comigo e tal. Aí, eu, rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou... E ele tomando uma lá e tal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar um amigo dele de infância, porque aí a gente apazigua a coisa, né? Aí, cara, comecei a tomar uma lá nesse queixarambim e tal. E... Chegou aí. Mais comida. Aí... Aí, chegou, eu achei um... O cara lá disse, não, mas sou muito amigo do teu pai e tudo. E tudo. Aí, eu disse, rapaz, põe... Sai jeito aí, vamos embora. Vamos ali. Quando chegar lá e... Chegar lá no interior, ele vai gostar demais e tudo. E aí, ele vai... Não vai ficar com raiva de mim, não. Aí, comecei a tomar uma com o cara e tal, aquele negócio todo. Aí, cheguei lá na... Cheguei lá na... No interior. Aí, eu disse... Pai, e tal. Eu dei um abraço nele. Ele disse, sai daqui, não sei o quê. Aí... Não, pai, vem aqui fazer as pazes do senhor. Ainda trouxe... Trouxe um amigo. Aí, eu fui dizer o nome dos amigos dele, né? Fulano de tal. Aí, ele diz... E ele perguntava, é fulano de tal? Eu disse, é não, vamos estar lá dentro do carro. Eu deixei o cabra lá dentro do carro, né? Aí, ele... É fulano de tal? Eu sei que ele falou uns dez amigos. E não era nenhum do cabra. Aí, eu... Rapaz... Aí, o cabra lá... Patrão, entra aqui! Aí, o... O homem entrou lá quando o pai viu. O pai foi e disse assim... Essa merda aí, rapaz! Rapaz, eu não acredito que tu trouxe uma merda dessa aí, não. O cara, parece que era... Não dava bem com ele. Meu Deus do céu, mano. Cara, eu fiquei na situação. Eu disse, puta que pariu, que merda. Aí, ele ficou com raio de mim mais uns três meses. Trouxe um infeliz desse... Rapaz, rapaz, que tá me ligando. Não ligue nesse número, não, negado. Pelo amor de Deus. É... Ô, onda, viu, macho? Foi tentar se apaziguar. Foi desmatelar, mas... Foi piorar, macho. Olha quem chegou... Quem chegou a melhor de Fortaleza. We love pizza. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Eu convido você pra assistir o episódio completo, clicando aqui em cima. Aqui embaixo, você assiste outro corte. Se inscreve no canal, dá aquela força nessa bolinha aqui em cima. E segue a gente nas redes sociais. Meu Instagram é Arlindo Orlando. Tem o Instagram do Conversa Essa, TikTok, Amazon Music, Spotify e Deezer. Valeu!